Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi o meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte dispaçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Do seu coração Do seu coração Do seu coração Do seu coração